Música Ela me chama de amor, eu chamo ela de princesa Fala com o trem, fala com o trem, fala com o trem, meu amor Ela me chama de amor, eu chamo ela de princesa Depois do sexo, vi que era só safadeza Eu tô tega, tô tega, tô tega na manteiga Ela mamou, foi minha princesa numa mentira perfeita Eu tô tega, tô tega, tô tega, tô tega na manteiga Eu tô tega, tô tega, tô tega na manteiga Essa vai parar, moleque, pensa, 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 pensa Pensa que eu sou de bobeira Eu tô tega, tô tega, tô tega na manteiga Eu tô tega, tô tega, tô tega na manteiga Ela me chama de amor, eu chamo ela de princesa Depois do sexo, vi que era só safadeza Eu tô tega, tô tega, tô tega na manteiga Eu tô tega, tô tega, tô tega na manteiga Essa vai parar, moleque, pensa, 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 pensa Que eu sou de bobeira Eu tô tega, tô tega, tô tega, tô tega, tô tega Ela me chama de amor, eu chamo ela de princesa Ela me chama de amor, eu chamo ela de princesa Depois do sexo, vi que era só safadeza Eu tô tega, tô tega, tô tega na manteiga Ela mamou, foi minha princesa numa mentira perfeita Eu tô tega, tô tega, tô tega, tô tega na manteiga Eu tô tega, tô tega, tô tega na manteiga Essa vai parar, moleque, pensa, 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 pensa Pensa que eu sou de bobeira Eu tô tega, tô tega, tô tega na manteiga Eu tô tega, tô tega, tô tega na manteiga Ela me chama de amor, eu chamo ela de princesa Depois do sexo, vi que era só safadeza Eu tô tega, tô tega, tô tega na manteiga Eu tô tega, tô tega, tô tega na manteiga Essa vai parar, moleque, pensa, 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 pensa Pensa que eu sou de bobeira Eu tô tega, tô tega, tô tega, tô tega, tô tega, tô tega, tô tega